Fala meus amigos do canal Meu Cariri, tudo bem? Hoje nós se encontra aqui na cidade de Barbalha para mostrar as festividades que há de acomeçar aqui em nosso Cariri. Esse é o canal Meu Cariri, sou Francimar Santos, se você é novo por aqui peço que se inscreva em nosso canal. Veja que nós estamos em frente ao Parque da Cidade, que é o parque daqui da cidade de Barbalha. Foi inaugurado já dia 29 e várias atrações é de acontecer aqui no Parque da Cidade. Está aí o nome, Parque da Cidade de Barbalha. Muitas festividades é de acontecer aqui. Estamos nos acréscimos, nos acréscimos, já no ponto das festividades que começam amanhã, primeiro com a noite da solterona e a maior festividade aqui no Parque da Cidade. Veja que nós vamos entrar aqui para mostrar para vocês como é que está aqui por dentro, já nos preparativos, festejos da festa de Santo Antônio 2024. Tudo organizado, tudo bonito, tudo bacana. É isso aí, o canal Meu Cariri registrando tudo o que acontece em nossa cidade aqui na região do Cariri. Sou Francimar Santos, se você é novo por aqui peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, por mais vídeos novos aqui na plataforma do YouTube. É a festividade, meu povo, que está começando aqui na cidade de Barbalha. Veja como está tudo bacana, tudo organizado, certo? Ali à frente tem um parque, né? Um parque de diversões, que é durante a noite, né? E é isso aí, foi inaugurado o dia 29 agora, né? O parque da cidade estava fechado. Aqui essa parte de baixo aqui já é o estacionamento, né? Muito bacana desse jeito aqui, o parque da cidade de Barbalha. O canal Meu Cariri com as imagens de Francimar Santos compartilhando tudo o que acontece aqui em nossa cidade e em nossa região. É isso aí, meu povo. A festividade de Barbalha apenas está nos acréscimos, né? Amanhã começa com a noite da Isoterona, com a presença de Nando Cortel e muito mais atrações durante a noite, né? É isso aí, tem gente aqui já montando aqui no palco. Com certeza aí é uma apresentações que ia acontecer aqui durante a noite, né? Bom, assim, a cidade cenográfica, né? Que estão montando aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem. Com a Igreja Matriz, é isso mesmo, a Igreja Matriz, os casarões, tudo bonito de se ver durante a noite aqui. Com certeza, muitos vêm para registrar o seu momento, né? Tirar foto e, enfim, dizer que estava em Barbalha na festa de Santo Antônio. Está aí, ó. Está aí, ó, a nossa cultura folclórica, que é o Rio de Janeiro, né? O canal Meu Caribe está bonito demais, muito bonito. Está aqui o Parque da Cidade. Ali à frente, meu povo, está a Estalta de Santo Antônio. É isso aí. Ali à frente está a Estalta de Santo Antônio. Nós temos quadras esportivas aqui também para os amigos, né? Que durante o final de semana que queiram fazer aquele racha, né? De futebol, futsal, enfim, muito mais. Vamos mostrando aqui, aos poucos. Estando ao meu Caribe. Registrando tudo o que acontece aqui. É isso aí. Parque da Cidade, nós nos encontramos aqui na cidade de Barbalha. Festa de Santo Antônio 2024. Vamos mostrar por aqui o mais um pouco. Sim, aqui temos como você fazer seu super, né? Caminhadas, uma caminhada bem educativa aqui no Parque da Cidade. Muito bonito de se ver. Já estão montando aqui. Ah, ainda estão montando os parques, né? Os parques de diversão ainda estão montando. Mas, eu creio que amanhã esteja funcionando tudo legal aqui no Parque da Cidade. É isso aí. Canal Meu Brasil. Registrando os momentos, né? Da certividade. O que está acontecendo aqui em nossa cidade de Barbalha. Barbalha é a festa, né? Que está começando. Festa de Santo Antônio 2024. Olha, fizeram um palco ali para receber os artistas, né? Locais. E os que vieram também, né? Vamos mostrar. Já essas partes aqui, já é parte, os piócitos, né? É mais para venda de lanche, essas coisas, né? Veja como está bonito aqui, tudo montado, tudo bacana. Feito de alvenaria nessas casinhas, né? Com certeza é pióscito para vender o lanche. Essas foram as coisas mais aqui, né? Pois é, o Parque da Cidade. E Santo Antônio. Aqui nós temos também brincadeira para criança nesse... Nesse espaçozinho aqui, ó. Bom, meus amigos, nós estamos aqui na parte de sexta-feira, tudo parado. É só mostrando para vocês como é que está o Parque da Cidade. Durante a noite aqui vai estar completamente lotado, né? A partir de amanhã, né? Academia Popular aqui, ó. Está tudo jóia. Tudo bonito de se ver. Nós estamos aqui em frente à praça, né? Da cidade. Certo. Ali com certeza é um palco. De receber artistas locais. Né? É isso aí. É isso aí. Parte da cidade, em Barbalha, nós se encontra com a festividade da festa de Santo Antônio, que começa amanhã, né? Com a noite da solteirona. E muitos artistas adivinam durante a noite aqui na festa de Santo Antônio de Barbalha, 2024. É, aí é um palco com certeza. Olha só como é bonito, né? É isso aí. É isso aí. De receber os artistas, né? Com muitas presenças de artistas aqui da nossa terra e de outras localidades, né? O canal Meu Cariri, registrando tudo o que acontece aqui na nossa cidade. Tanto Juazeiro, como Missão Velha, Cariri Atum, Trato, principalmente Barbalha, né? Que nós já se encontra aqui na cidade de Barbalha. Bom, meus amigos, durante esses meses, né? Mês de junho e julho, até agosto, nós ficaríamos em casa. Exatamente. Com vaquejada. Aqui é uma festa junina. Aí logo mais temos as férias, né? Que é uma tradição enorme, que é a expocrata. Exatamente. Aí temos a vaquejada de Cariri Atum, Missão Velha. Vaquejada de Juazeiro. A festa junina, Juá Forró. E aí começando aqui também com a festa de Santo Antônio, né? Veja só, primeiro nós estamos na festa de Santo Antônio. E terminando a festa de Santo Antônio, vem aí o Juá Forró. Juá Forró e a festa de São Pedro, que é na cidade serrana Cariri Atum. Veja como o nosso Cariri está brilhante. Aqui, essa redondeza daqui da nossa região do Cearense. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, peço que compartilhe. Peço. O meu Cariri já se despede de vocês. Transformar Santos vai ficando por aqui. Desejo a todos um final de semana bem abençoado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.